Simbora falar sobre o concurso da Guarda de Jaboatão de maneira rápida e objetiva para vocês. Primeiro, a questão do tema, o tema da redação que foi um pouco surpreendente, que falava justamente sobre premiação nas Olimpíadas, fere os princípios, o incentivo financeiro nas Olimpíadas, fere os princípios olímpicos, esse tipo de coisa. Enfim, independente do que você ache, se fere ou não fere, o importante é que você tenha adotado o ponto de vista e tenha segurado ele. Beleza? Bom, a minha redação, eu particularmente gostei muito, foi uma das melhores que eu fiz. No entanto, não sei se vai ser corrigida, porque vai depender do resultado da galera aí. Eu acho que conhecimentos específicos não estava tão difícil. A priori, eu achei que tinha ido bem, mas acabei errando os vacilos, né? Infelizmente, acontece. No entanto, português e raciocínio lógico-matemático estavam em um nível mais pesado do que foi para a gente de trânsito, na minha opinião. Aí eu consigo opinar melhor, porque eu realmente tenho uma base melhor em português e raciocínio lógico-matemático e matemática para falar para vocês. Porque, em detrimento disso, eu não estudei a questão dos conteúdos específicos com detalhes. Só estudei para montar material para vocês, inclusive as questões de trânsito para quem assistiu a live de ontem. Teve uma questão que eu dei, praticamente, além das penas, da questão de pena, né? Que eu tinha falado umas três vezes, eu acho que ontem, na live. E eu dei uma questão lá, na questão de revisão de vésper, a questão de trânsito. Aquela que fala a responsabilidade dos veículos. Os veículos maiores, mais pesados, têm responsabilidade sobre os menores. E todos têm responsabilidade sobre os pedestres. Salve engano, é alternativa. Ah, correto. Enfim, tinha as questões mais básicas, né? Tipo, rotatória. Aquela da mulher lá que entrou na rotatória. Ela que estava certa porque ela tinha entrado na rotatória. Sim, salve engano, era alternativa C. Aí, tiveram algumas questões de probabilidade anexativa. Questões de direito constitucional mais tranquilas do que pra... Porque foi pro agente de trânsito. No entanto, as questões específicas mesmo de estatuto da guarda Estavam relativamente fáceis, eu acho. Só que eu errei por besteira, né? Acabei errando aí por besteira. Enfim, mas é concurso, isso é concurso. O cansaço pega também. Ó, tô com blusão aqui, ó. Nem meu é o blusão da minha namorada. Só que eu tive que pegar emprestado porque estava muito frio a sala. E de tarde ficou mais frio ainda. Eles tentaram falar com o pessoal lá pra desligar o ar. Mas não conseguiram, eu tava tremendo bastante. Tava passando a redação tremendo. No entanto, eu acho que ficou legal. De certa forma, né? A redação ficou legal. Se for corrigida, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu gostei muito, uma das melhores que eu já fiz. E me conta aí o que você achou desse concurso. Se você achou difícil, fácil. Bom, falando em nível de dificuldade. Português, tava difícil. Não vou dizer que tava fácil porque tiveram algumas questões. Principalmente aquela primeira, uma questão muito subjetiva. Eu fiquei na dúvida, mesmo naquela questão. Eu acho que é sim a do ODA, alternativa C. Não sei se tava igual pra todo mundo a ordem das alternativas. Mas que ele exalta Manuel Bandeira. E isso é notado no termo ODA. Aí eu fiquei em dúvida porque o significado da palavra ODA eu não conheço. Não conhecia. No entanto, se realmente for algo que demonstre valorização, algo desse tipo, realmente tá 100% correto a alternativa. A única forma da C estar errada era caso ODA tivesse outro significado. E eu fui pesquisar e ODA realmente faz sentido. Então, provavelmente é a letra C. No entanto, tiveram outras questões um pouco mais complicadinhas de português. Então, eu acho que tava num nível difícil. Não eram todas as questões triviais diferentes. Do nível fácil, né? Não tava muito fácil também a prova de agente português. Mas tava fácil. Já a raciocínio matemático, eu diria que tava difícil. Não tava muito difícil, como foi a prova de agente. Pra um concurso de nível médio. Tava difícil. Então, eu imagino que a média da galera nessa disciplina, a média geral, a aritmética de todos, gira em torno de, nessas duas disciplinas, reconhecimentos básicos, gira em torno de 20 pontos, por aí. Se passar de 20 pontos, a galera realmente tava muito bem pra essa prova. Então, a nota de corte vai ser altíssima, né? Se a galera conseguir passar de 20 pontos, a média, né? Do pessoal. Não que você, ah, Everton, eu não consigo passar de 20. Mas a média do pessoal, a média aritmética, né? Contando todo mundo que nem estudou e você que estudou. E isso é importante pra avaliação também, né? Como eu já falei em uns vídeos anteriores. E também sobre a questão dos conteúdos específicos, né? No geral, eu achei difícil pra médio. Não tava difícil, mas também tava médio, médio. Tinha umas questões pra pegar, né? Mas aí eu já não vou opinar com tanta propriedade assim, porque não foi a área que eu tava pronto, tava preparado. Tava mais por português, matemática e redação. E ainda assim, matemática, eu pendei um pouco em duas questões. A primeira e a última foram chatas. Eu acho que aquela última ficou muito estranha. Eu não consegui achar uma solução pra ela. Infelizmente, em conta do tempo e tudo. Depois eu vou ver se eu consigo uma solução pra ela. Mas é isso. Muito frio. Muito frio mesmo. O que mais deixou o ponto foi o frio. E os erros bichas que eu cometi, né? Acabei invertendo lá a questão da porcentagem da guarda. Marquei 0,2, mas era 0,4. Porque até 50 mil são 0,4% percentual lá. Aí entre 50 mil e 500 mil é 0,3. Aí 0,2 pra mais de 500 mil. E eu inverti a situação e botei 0,2 na alternativa, infelizmente. E a questão da altura lá, né? Que eu fui pelo que o STJ falou, porque eu não lembrava do estatuto. Mas é em 65 mesmo o estatuto. Em 65, homem e 60, mulher. Tô falando só das questões que eu errei, né? Que eu sei que eu errei. Enfim. Não consigo lembrar de outra agora. Acho que o número, né? Eu marquei 156. O número lá, mas é 153. Eu não lembrei na hora. Eu acho que era B, então. Eu fiquei em dúvida entre as duas. Mas é isso, né? Fazer o quê? E é Ministério da Justiça, não sei o quê. O órgão que vai tomar de conta do sistema onde o Segurança Pública. Eu acabei marcando a alternativa A, né? O Sinesp, sei lá. Também não sabia, nem visto. Mas enfim, lições que a gente aprende pras próximas provas. E sobre redação, o repertório que eu utilizei, usei aí, que eu tava vendo no Instagram no dia desse. Acompanhei bastante a Olimpíada, falei um pouco. Eu peguei o viés negativo da situação. Disse que não era pra estar incentivando os atletas. Olha só, Everton. Por mais que tenha ficado meio estranho, né? Eu usei o argumento de quê? Não adianta você dar incentivo pra uma prova de atletismo, né? Pros atletas, se a medalha de ouro que antes era 100% de ouro, hoje só tem 1.3% de ouro na composição. Ponto. Aí eu usei esse argumento. Mas se você, por exemplo, falou que era bom dar incentivo, não dá errado. O corretor vai ver sua capacidade de argumentar e defender seu ponto de vista do começo ao fim sem se contradizer. Beleza? Se você falou mal, né? Disse que isso fere sim os princípios tal, os princípios da honra ao mérito, esse tipo de coisa, também tá certo. Deixe que você não fuja da temática e deixe que você sustente seu ponto de vista. Pertenceremos. Deixe que você sustente seu ponto de vista.